Bom dia pessoal, hoje eu vou estar fazendo uns replantes aqui, é umas bandejinhas que eu estou reaproveitando, eu quis gravar para mostrar para vocês, se vocês tiverem dessa bandeja, dá super certo para vocês estarem plantando orquídeas, olha que legal gente, olha aí, eu já amarrei a orquídea, está vendo, ela está bem firme aqui dentro, essas bandejinhas aqui são bandejas que vieram naquelas panelas elétricas de arroz, aí como elas estavam aqui paradas, eu resolvi fazer esses replantes, usar elas aqui como vaso, eu acho que vai dar super certo, olha como que ela é bem furada, não vai ficar muito alto, bem rasinho, está vendo, são três catleias que eu amarrei, deixa eu mostrar aqui para vocês na parte de baixo, para vocês verem como é que ficou, olha aí, vendo, eu amarrei com aqueles araminhos encapados, amarrei elas, está bem firme, bem firme mesmo, essa daqui é uma purpurata trilabelo, está com uma brotação bem bonita vindo aqui, e agora eu vou colocar o substrato, o substrato que eu vou estar utilizando, vai ser só, deixa eu colocar aqui para vocês verem, só caquinhos de telha, pedra brita, com pedra brita, só vou estar preenchendo aqui, não vou colocar muito, é bem simples fazer esses replantes aqui, eu gostei bastante, agora elas vão poder pegar chuva, aqui não vai ter problema nenhum de estar apodrecendo, apodrecendo raiz, não vou colocar muito, olha, só um pouquinho de substrato mesmo, muito, muito interessante isso aqui, gente, dá para vocês reaproveitarem essas bandeijinhas que vêm naquelas panelas de arroz, e está plantando orquídeas, porque olha, como que ela é bem furada, vai dar uma drenagem maravilhosa, eu acho que elas vão se desenvolver muito bem aqui dentro, depois eu vou estar colocando aqui no canto assim, olha, dos vasos, um pouquinho de esfagno, que é o que vai gerar umidade para essa orquídea aqui, porque o caco de telha e nem a pedra brita não segura nada de umidade, aí eu vou estar colocando um pouquinho de espalha, eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento delas, conforme elas forem se desenvolvendo, eu vou vir para estar atualizando para vocês, o mais importante de qualquer replante é a planta estar firme, então essas aqui não vai ser preciso tutoramento, não vou precisar estar tutorando elas, porque eu amarrei elas com araminho diretamente aqui, olha, embaixo, agora não vai ter como eu virar aqui para mostrar para vocês, senão vai cair as pedras, mas a planta está amarrada aqui, olha, passei pelos buraquinhos e amarrei com arame, o arame está aqui embaixo, está bem presa, então esse é o cuidado, o principal que a gente tem que ter na hora de um replante, está deixando a nossa orquídea bem firme, para que elas logo comecem a se enraizar, agora eu vou ali pegar o esfagro, o esfagro para me estar colocando aqui, aí daqui a pouquinho eu volto para finalizar aqui com vocês, agora eu vou colocar aqui o adubo de liberação lenta, que eu sempre coloco nas minhas orquídeas, a numeração que eu uso é essa, 15, 9, 12, e eu só não vou estar colocando o adubo orgânico, porque eu estou sem no momento, vou colocar em cima desse esfagro mesmo, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou colocar aqui, olha, o adubo de liberação lenta aqui, ela já vai estar recebendo um adubo, conforme eu for regando, ela já vai estar recebendo nutrição, eu não conto a quantidade das bolinhas, coloco um tantinho, uma colher de café mais ou menos, pode colocar umas, dependendo do vaso, umas 10 bolinhas, 15 bolinhas, que já está de bom tamanho, tá? Então, é esse esfagno aqui, olha, que vai estar gerando umidade, aqui dentro para ela, vai estar dando uma umidade a mais aqui, porque, vai ficar bem drenado isso aqui, gente, vai ficar ótimo, conforme elas pegarem a chuva, não vai ter problema, eu não ia gravar o vídeo não, mas depois, eu falei, eu vou gravar, porque daí, já é uma ideia, para o pessoal aí, estar reaproveitando, reciclando, para estar plantando as orquídeas, aí agora, eu vou colocar o pendurador, e vou levar elas lá para o orquidário, tá? Aqui uns dias, vocês vão ver, elas lá dentro, e eu vou estar mostrando, para vocês, os resultados, tá? Espero muito, que vocês curtam, se não é inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho, para as notificações, que vocês receberão, os avisos, de quando eu tiver postado, um vídeo, e vai, continua me acompanhando, para vocês, ver o desenvolvimento, dessas orquídeas, não só dessas, como das outras, que eu sempre estou mostrando, aqui no canal, tá? Ficou muito bom, gostei bastante, do resultado, olha que coisa linda, essa brotação, aí eu vou colocar, a identificação, nelas agora, na verdade, só essa daqui, que tem a identificação, que é uma, Laélia, essas aqui, eu não sei a identificação, só quando eu florir mesmo, para a gente estar sabendo, aí ficou assim, espero que vocês gostem, fiquem todos com Deus, e até a próxima.